O Johnny, o Johnny, você tem CPF? Não precisa? Eu não sei, cara, se precisa. Eu acho que a vez que ele fez o depósito foi o moleque. O Lugo veio a do Don, que acabou sendo... Ah, mentira. Ah, eu tô aqui, né, cachorro. Ignora o CPF, tá? Oh, e o, e o... É, e o Corsinha? Corsinha, tá bom. Corsinha quebrou. Aí, fodeu a alma, né, velho? Aí, acabou com as minhas pernas. É, por isso que ele tá aqui jogando, caralho. Exatamente. Ele falou que vai farmar agora e ia arrumar o motor da mão. Não, né, velho? Ó, eu tô sem fazer nada, eu vou assistir a live do Rodrigo. Vamos ver a desgraça. Vamos ver o PS do Rodrigo aqui no momento. Nós de São Paulo, o capitão tá em nota. Falou de nós. Cala a boca, chota da puta. Não, se ligar. A qualidade, a qualidade... Oi. Eu só diga você, gordão. Gordão, gordão, gordão. Amanhã... Vou baixar aqui o... O fone do Nug. Então é louco, mano. O que é, caralho? O que é, caralho? Calma aí, pô. Tô organizando aqui, ó. Ô, meu filho, vocês vão falar isso aqui mesmo, né? Você tá doido, seu miserável? Oxi. Calma aí, filha da mãe, tô botando uma musiquinha, né? Morra. Ah, desgrama, velho. Não acredito, não. Então. Ah, cada um farma como pode, né, John? Se os outros farm estavam dando era prejuízo, mano. Vamos pra cima, não. Dois. Ah, vê como é que tá lá o... Coisa só, pô. Muta o TS pouquinho aí pra ver como é que tá o... O áudio. Tá aí no... Tem essa aí, velho. Hum? Calma. Aqui dá tudo... Eu tenho que comprar aquele outro... É. Cala a boca, Matheus! Porra! 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 Porra, bicho, vai tomar no teu cu, porra. Aqui, eu já vou direitinho aqui, ó. Eu mato essa primeira coisa aqui e os outros lá. Ah, é aquele lá que eu falei, né? Sinergia, né, filhão? Fiz sim, claro que eu fiz Eu faço sinergia sempre Ah, filha da puta, demora do caralho Tô fazendo, filha da puta Mas vai se lascar, viz Pô, vocês tão fazendo o que, hein, bicho? Porque vocês não vão farmar, hein? Ah, tá Vocês na live, comentando live Dá pra você informar também, não, bicho? Bora, filha da água Caraca, eu nunca pensei que eu ia bater 22k no lança, vim Só Ver o DanXD O DanXD fazendo isso lá, vim Olha lá, pô Eu mandei aí não no teste não O link da live aqui, pô Deixa eu mandar aqui no bate-papo Aí Aí Eu quero bater 80k nesse próximo boss aí Ah, não, mas tira, tira o ataque, né? Tira da puta Já botei Ó, bicho, o outro, velho, sacanagem Tá, tira, 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 tira Ele tirou, ele tirou meu ataque, pô Por isso que eu arranquei isso Aqui, ó, o debuff aqui, ó Tirou 500 e ataque ele, filha da puta Quando a sinergia aí É porque eu não tenho perfuração no efecto não, cara Se eu botar perfuração no efecto é que o negócio fica bom aqui Hum? 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 a ver mas fiz modo completo essa bosta eu dei essa parte aqui boa não, mas não corre não dá latência não não dá ban não o que dá ban é a questão do por causa dos caras ficarem trocando o servidor aí fica como se estivesse compartilhando a conta, tá ligado mas ele ameaçaram o Bonnie o Bonnie o Bonnie afi maria tô fora então Zou Zou porra aquela que eu lhe falei lá já falei lá pra você seu desgramado eu faço A B A A A A B A e B B A B Eu mandei a print pra você sua desgramada disse qual foi que eu fazia ó essa daqui tá aberto o áudio tá aberto o áudio os itens que eu comprei eu vou vender bico o áudio o áudio o áudio o áudio o áudio Efeito do atirador você não faz, né? Se tiver espelho de ouro, vale a pena tentar, mano. Quanto é um efeito lá na loja da? Quanto é um efeito na loja? Não, pô, tô dizendo na loja lá, pô. Ah, dá pro cara tentar, se o cara tiver o efeito ou o espelho, dá pro cara tentar o farm. Porra, tá bugou o boss, véi? Ziznam, né? Tá? Amém. 5K eu tinha aqui com o chá pelado, velho. Helena, porra. Helena, caralho. Aqui farma, meu filho. Aqui farma, porra. Helena, porra. Helena, porra, aqui. Já sabe, né? Se tu vender essa Helena, eu dou na tua cara, fila da mãe. Ah, eu não sei. Nunca tive mais de 10K de IPA. Ah, John, falar sério, velho. Você parece até que eu não conheço, cara. É, eu tô ligando. Deixar a cana aí. Hehehe, aí sabe negociar. Taca, porra. Agora não é aqui, não. É, eu tô ligando. Ô, nega. Porra, porra, porra. Me vê se... Como é que tá o áudio da live aí se tá saindo o... A música? Pode abrir o... Pode abrir o... Pode abrir o... Pode abrir o... É, tudo depende do parcelamento, da forma do pagamento, tá ligado? Se a forma do pagamento for suave... É, tudo bem? Deix. Valeu. O que é? Por isso que ele disse que é bem alto É porque ele mora no morro O Matheus disse que ele fica quase perto do sol Ele mora no morro, desgraçado Cadê o bicho poluído aqui? Mandei aí, nega Obrigado 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 Oh tá NPC não? Não, não pode puxar não Vou ter que multar aqui Ah, com a live Vou ter que ir Peraí, deixa eu multar aqui Essa puta Ah Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto